Você já utilizou as aspas na redação? Como e quando utilizar? Agora comigo. Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, aqui da Redação Online. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as aspas na redação. Você sabe que esse canal é um canal cheio de dicas de língua portuguesa, cheio de dicas de redação, com o objetivo de te ajudar a chegar cada vez mais próximo da nota 1000. E para isso, nós precisamos olhar todos os conteúdos, todos os usos, as dúvidas e esclarecer. Para isso, vamos pensar nas aspas, que são dois sinais bem pequenininhos que você coloca antes e depois de uma fala, de uma frase, de uma palavra, mas que fazem diferença para você. Então, por isso é muito importante. Aproveita que você já está aqui comigo, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe um comentário aqui para mim e também ative o sininho de notificação, que eu quero que você fique por dentro de todos os nossos vídeos. Porque, claro, eu quero te ver chegando cada vez mais próximo daquele 1000. Daqui a pouco você vai comentar aqui embaixo assim para mim, Shai, a minha nota foi 1000 na redação. Mas se a sua nota foi 1000 na redação, se você quer chegar lá, eu te pergunto. Você sabe quando deve utilizar as aspas na redação do Enem? Se não sabe, vem comigo. Se tem dúvida, vem comigo também. Porque eu vou te trazer agora três toções das aspas na utilização da redação. Uma citação, palavra estrangeira ou em nomes e títulos. Esses três usos são mega importantes. Para a gente começar, vamos pelas citações. Sabemos, você já sabe, que é muito importante que você cite algo, cite alguém na redação do Enem. Claro, se você souber, se você tiver certeza do que vai escrever. Como é muito importante essa citação, a ideia de citar, E a gente sabe que para citar, você pode saber mais ou menos sobre o que a pessoa falou. Você não precisa saber a palavra, as vírgulas exatamente. Dá para aceitar aí uma modificaçãozinha, desde que traga a mesma ideia. E você tem dois caminhos na citação. Se você tiver noção da frase por completo, só não souber uma palavra, uma pontuação, você pode fazer o que a gente chama de citação direta. Que você introduz, abre aspas, relacionado com o assunto que Nelson Mandela falava, abre aspas, e aí vem toda a citação, fecha aspas. Essa aspas significa que aquela citação é totalmente com as palavras do autor. Então a gente chama isso de citação direta. De fato, você abre aspas, introduz a fala completa, a frase, o pensamento daquela pessoa, seja um filósofo, um escritor, uma pessoa famosa, enfim. E fecha as aspas. Importante, importantíssimo para não ser plágio, né? Você não pode utilizar uma frase de alguém sem dizer de quem é. Então, ó, fatores. Eu saber o contexto, se se encaixa. Eu saber, de fato, a fala ou a ideia da fala. E, por fim, eu usar as aspas para demonstrar que naquela parte ali, não é minha, é do autor. A segunda situação é, putzai, eu esqueci completamente, tá? Esqueci completamente a fala. Como que eu faço? Para frasear. Para frasear é quando você esqueceu a fala, mas você tem a ideia em mente. Então, se você tem a ideia em mente, tudo bem, né? Segundo as ideias, e aí você diz, né? Ou segundo citava, segundo as ideias. Eu gosto mais de usar segundo as ideias, né? Segundo as ideias de Malala, tarará, tarará, tarará. Você pode fazer essa citação sem aspas quando você não vai utilizar nenhuma das palavras ditas por aquela pessoa. Você vai apenas utilizar as suas palavras, veja bem, as suas palavras para dizer a ideia do outro. Mas, lembrando, nunca você pode esquecer de dar os créditos, porque você não quer zerar a sua redação e ter muitos problemas futuros. Beleza. Então, essa é a primeira ideia de uso. A segunda são com palavras estrangeiras. Gente, o Enem é para ser escrito em língua portuguesa, certo? Certo. Ah, mas eu sou fluente em inglês. Não importa. Não é isso que ele vai medir. Ele vai medir sua fluência em língua portuguesa, fechou? Fechou. Então, todas as vezes que eu utilizar um termo em inglês, um termo em espanhol, um termo em qualquer língua, coloque entre aspas. O corretor vai entender que aquele termo não é um termo da língua portuguesa. E, claro, você vai tratar de esclarecer ele ao longo do seu texto também, porque o seu corretor não tem que ficar traduzindo o que você escreve, tá? Então, cuida com isso. E a terceira utilização das aspas é em relação aos títulos e nomes, né? Você vai citar uma obra, vai citar um filme, vai citar um título. Um título de série, um título de filme, um título de livro, tá? Um título de documentário, um título de revista. Não importa. Um título, um nome, você vai colocar entre aspas. Porque aquele título, mais uma vez, não é seu. Ele faz alguma referência. Então, o que faz referência precisa vir entre aspas. Cuida com uma coisa. É pura atenção daí, não é nem regra, né? É pura... É regra, mas eu digo, é pura atenção sua. Abriu aspas, tem que fechar as aspas. Às vezes vocês esquecem que colocaram, a citação pulou para outra linha e esqueceu. Ah, ou é ponto final porque encerrou. Não, abriu a aspas, vai encerrar nas aspas. E se você também quiser encerrar aquela frase por um todo, você bota o ponto final depois das aspas. Combinado? Espero que isso te ajude muito a utilização das aspas na sua redação do Enem. Um beijo! E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.